Música Ora boas pessoal Aqui quem fala é o Didi Sejam bem vindos a mais um videozinho de Digest Calce 3 Bom pessoal, já tivemos aqui uns diazinhos sem vir, mas vocês como sabem É Natal Há muitas prendas para comprar Coisas assim Não consegui mesmo gravar pessoal Mas já estamos a voltar agora com a rotina Vamos ter hoje Digest Calce 3 Em principio amanhã se calhar Temos outra vez Digest Calce 3 E estou a pensar trazer o Rayone 6 para o canal Mas isso ainda dá por decidir E em breve Mesmo em breve Vamos voltar com os nossos Videozinhos de GTA 5 Aquelas corridas épicas pessoal Mas Este que já andou este dia Eita que não canho aí Mas bom pessoal vamos lá passar para a nossa game bleders Não sei o que é que já deiram fazer Só vamos lá ver e tinha lá que me encanhar que este Não tem chave crânico Enfim vamos ver se ainda tem 6 teclas Não quer nada colocar marcadores Vou sair daqui para onde temos aqui uma missão Para pegar o tipo de coisa rápida Rico vem a ver-me cerca de Vise Electra Ah tá bem incrível Eu já te vou ver e aviso para trás Vamos ver Os teclas vêm por aqui Vamos por aqui Prega fundo Pede É Mas agora não está a virar porque Ah já sei Já sei o que é que é Já vai achar este trem de sol Comecei agora a ser conduzido Ai Ai Acho que é realmente um bocadinho Um bocadinho chasse Só um bocadinho Um bocadinho Olha este bocadinho Anda cá Andai cá Isto não é grave para ti Tu não sabes como se diz este Olha este Como é que você consegue? Olha este Olha este Não consigo ver É a raiva difícil Vai também acho que vai ser um pequeno pego Acho que deve trazer um bocadinho de barulho pessoal Sempre pararam Carro, não estamos nunca mas 2 quilômetros Estamos de cara pessoal Vocês também para certeza gostam de ver o Marvel Vamos chegar ali a achar uma campanha Oi, tu estás a mostrar o meu carro Então é uma campanha Então é uma campanha Oi Vocês apreciaram o meu mapa Eu também Eu também apreciaram o mapa É o mesmo Vamos a voar um bocadinho Ainda anda a aprender a utilizar estas asas Estas asas e o gancho Isto para mim é uma complicação dos tempos Já me enganei Vamos lá Vamos embora Não vais com o trap Para aqui O trap é não Deixa ele como uma avestruz Anda sempre com os cornos e fernos debaixo da terra Vai um bocadinho O que é isto? O que é isto? Ai maluco Não é muito? Eita, já estava a esperar Já estava a esperar Vou ter que os cornos a ver Não é que sou parvo Não é que sou parvo Só um bocado Só um bocado E faço aquelas coisas Aquelas coisas bonhotas Como vocês estão a ver Vamos lá ver se é que passa para baixo Deve ter que bater os cornos na alguma área De certeza Ah não fala Só um bocadinho para cima Igual a gente vamos assim Certinho Se não é mais um toque Vamos lá e bater os cornos ali Vai 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 Já cá estamos O que é que é aqui? Oh mamotinha Não é isto que eu queria fazer Espetáculo Ainda não tinha a casinha Ai a pessoa olha só Não é para disparar as malucas Eu não tenho a casinha Aqui direito não sei o que vou fazer Tem ação Espetáculo Te faz de moto Vale Sim Muito bem Eu calculo que o cableado de Viselec Acabará em algum sitio por aqui Vamos andar, vamos lá Vamos lá Vamos lá Será um prazer para mim. Estás maluco? Sigue as tuberias, Rico. Está bem, já percebi. Calma, com o passarinho. Ainda por cima tenho que ir lá para cima. Ai, Jesus. Porquê que eu não arrastei um helicóptero? Vai, vai, vai mais um bocadinho. Agora é na carreira do que está. Ai, Jesus. Porquê que... Isto vai ter um ano assim. Oi? Não é assim, sim. Tudo bem. Um bocadinho. Só para a gente se livra. Um segundo. Um bocadinho. Isso. Vamos lá. Olha, pode perguntar. O que é que é que é que é isso? Não sei porquê que estou sendo serprendido. Onde é que será a primeira vez que a gente tem uma missão sem mais na mão? Olha que por acaso não é o que estou a pensar aqui. Não é o inimigo. 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 Ah, cravas já em um mergulho. Ainda para ali se não morres afogado. Boa aí. Vá, maluco. Então, isto é porque é que não há bem? Ah, eu sei. Ah, tenho que os matar. Sério. Sobe, maluco. Olha porque é que não sobe. Só que tu vais morrer. Vês-te morrer. Vês-te morrer. Parvo de merda. Vês-te subis e tu não queres subir. Mas é porque tu vais acertar assim mais ou menos além. Pensei isto assim não liguei. E falhei. Ah não. Não acertei. Puscos porcos. Eu liguei. Eu liguei para ali. Vai. Eee. Não acertou, meu louco. Vai. Ae. 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 Vai. Ae. 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 Vai para ali, vai, 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 nada, 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 mas já sobe, só que eu não queria subir aí, se quer para frente, ele vai para aqui, sobe para cima, vale isso, para aqui, é para aqui, para frente, vai, usa, agora não chega lá, vamos lá, mas eu não estou travando, vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar, bem conduz, E aqui, já foste, só me viste até arrebentaste, vou mergulho, agora já pode sair aqui, vai, 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 masa não estava a pensar na hora. Está bem, sabes que eu não sou de nenhum golofim, Isto convém subires. Rangoso de merda, sobe por ali. Sobe, 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 sobe. Que coisinha burro, Jesus. O que é que tu subiu se tu não sobes, não foge do que nirro. Vai por ali, para a frente. Anda. Bicho burro. Olhe para cima, vá, não te esqueças, vá para cima. Isso, sobe. Já está? Já cá estou? Já? Pensar que tiveram aqui alguém para o meu guardas ou assim. Ou por aqui. Se calhar vou pôr as minhas postudinhas. Ui, 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 ui. Mirá! O que é então? O que é que tu estás a fazer, boi? Já que eu fui aqui a pescar as minhas. Pode ser este. Pode ser este. O que é que tens para mim? Não, não me desculpe. O que é que eu quero me fazer aqui? É só para vir aqui? Rico, o nodo de energia estará na outra sala. Está? Não me escondem que isto é para aqui me perguntar as coisas. E aqui vamos. O que é que é que... Yo, o que é que está aqui a me agradando? O que é que está a chapar uma coisa? É na frente do louco. Eu estou agora mais tarde na frente. O que é que anda para aqui disparar por mim? Ok, tu vens para aqui e vais ficar subidindo, se não é bom tudo para o sumo. Espera ai, deixa eu tentar aqui. Vem aqui, aqui. Esta cena vai rodando. Agora vou-me embora, já vou partir. Já está. Já está. Já está. Uma proeza. Estou a espetar. A missãozinha foi um bocadinho mais curta, mas é como vocês já sabem. Às vezes há missões mais curtas, outras um bocadinho mais longas. Mas, ai, já fiz tudo bem. Mas o que é isso? É conforme as missões também. O Bavarium poderia ser devastador para mais coisas que me disse. O que é isso? Bom, mas é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, likezinho, favorito, comentáriozinho. E até a próxima opção de leitura. E fui!